Galera, se liga nesses vídeos aqui dessas contas no TikTok sobre culinária indiana, é até um vídeo um pouco mais de comédia, tá? E eu vou mostrar com uma forma simples de você fazer isso aqui, cara, todos os vídeos viralizam. Eu não vi nenhum que não esteja viralizando, sem brincadeira, velho. Teve um aqui que eu vi com poucas visualizações, quando eu fui ver, o cara tinha postado, sei lá, duas horas atrás, entendeu? São todos assim, olha que é milhão, ó, esse aqui é 35 milhões de visualizações, mais de 35 milhões de visualizações. Esse aqui é 11 milhões de visualizações, enfim, isso aqui nem é indiano, né? Que tem uns aqui, ó, sobre cachorro, acho que é coreano, chinês, sei lá que troço é, tá vendo aqui, ó? Também, tudo que for essas culinárias meio nojentas, cara, isso aqui viraliza. Você vê vários vídeos iguais, esse camarada aqui amassando a prada do sovaco, ele aparece aqui nesse vídeo aqui também. A moleque cuspindo aqui, ó, tá aparecendo ali, aqui embaixo, ó, também ela tá aqui, ó. E olha aqui, mais de 400 mil visualizações, cara. Todos são assim, todos, todos, todos. Ó, o cara, esse gordão aqui, de novo, velho, todos viralizam, todos, todos. Não tem nenhum que não viraliza, eu vou mostrar pra você como é que é forma simples. Simples de você fazer isso aqui, cara, muito simples. Como você pegar onde você encontra conteúdos infinitos de culinária indiana, tá? Ou de qualquer outro lugar, sacou? Eu vou mostrar como você vai limpar seu metadado do vídeo de forma simples, cara. Muito simples e potencializar ainda mais o seu ganho, tá? Davi, é, beleza. Ó, eu também vou deixar todo o material, tudo que eu for utilizar aqui nesse vídeo, eu vou deixar lá pra quem faz os três passos. Vai ter o material lá disponível no WhatsApp. Davi, como é que eu faço os três passos aí pra ganhar esse material simples? Se inscreve aqui no canal, tá? É, curte esse vídeo e deixa um comentário. E depois você chega no primeiro comentário fixado que tá lá. Meu WhatsApp chega lá que eu entrego de forma automática pra você. Só você ir respondendo lá e pum, de forma automática eu entrego pra você, beleza? Show, basicamente é isso aqui que tu vai fazer, ó. Se inscreveu no canal, curtiu aqui e você vai deixar um comentário. Comenta aqui, ó. Beleza, você vem aqui no primeiro comentário fixado que é esse aqui, ó. Clicou aqui no celular, mesma coisa. Clicou em mais aqui e vai estar o link do meu WhatsApp aqui. Vai chamar lá e eu vou te enviar tudão, todos os materiais que já tem aqui dentro do Canva, Gratuito, todas as ferramentas, todos os sites, tudo que eu tô utilizando, você já vai receber. Tudão pra facilitar. Tá, bora lá, cara. Eu sempre tô pesquisando aqui, sempre tô pesquisando dentro do TikTok, cara. Formas de fazer vídeos e vendo, pensando assim, cara, como é que eu posso explicar isso pra galera? Ou formas, ou vídeos virais, conteúdo que, pô, de primeira mão. Cara, por isso é importantíssimo que você que tá assistindo esse vídeo aqui do meu canal, se inscreva aqui no meu canal pra você ficar por dentro de todas as novidades que eu venho trazendo aqui. Ativa as notificações aí pra você receber. Sempre conteúdos novos, beleza? Por isso que eu peço aí que vocês curtam aí esse vídeo aí, cara. Porque, pô, eu faço isso aqui de graça. Fico pesquisando aqui horas e horas aqui, formando. Pego materiais e tudo mais, boto disponível lá pra vocês. Totalmente de graça. Cara, que simples. Como é que tu vai pegar? Como que você vai pegar esse tipo de vídeo aqui? Cara, a mulher cuspindo, cara. Enfim. Tu vai vir aqui, ó. No próprio YouTube vai estar lá no seu material como você pegar. Eu não posso falar a forma aqui, mostrar aqui a forma de você pegar esses conteúdos aqui porque o YouTube vai pegar e vai agarrar. Então, mas tá lá no seu material pra quem faz os três passos, beleza? Ó, cara, eu botei só isso aqui no YouTube, ó. Culinária indiana. Só isso que eu botei. Olha aqui, cara. A quantidade de vídeos. Tem vídeos, sim, de pessoas que editaram, são de canais. Esse zimeiro reagindo e tudo mais. Mas tem outros que são só disso, ó. Ó, só disso, ó. Dos próprios indianos mesmo aqui, tá vendo aqui, ó? Ó, só vídeo disso, cara. Tá vendo? E é vídeo infinito. Tem muitos vídeos, cara. Muitos vídeos mesmo. Não só indiano, tá? Se eu botar coreano aqui, velho. Pô, vai aparecer vários aqui. Então, é conteúdo infinito pra canal de vocês. Beleza. Você pegou esse conteúdo, foi lá no seu material, fez os três passos, né? Você se inscreveu no canal, curtiu esse vídeo, deixou comentário. Depois chegou no primeiro comentário fixado. Pegou lá o seu material, lá no seu material. Pegou como você pegar esses vídeos aqui, que eu não posso falar. Beleza. Você vai abrir simplesmente o CapCut, tá? E isso aqui é uma das formas de você limpar o metadado do seu vídeo. É jogando no CapCut e depois salvando, tá? Basicamente isso. Você vai fazer uma micro edição, velho. Cara, isso aqui é uma edição besta que eu vou fazer aqui. Muito besta mesmo, tá? Mas é fundamental. Se eu não queira pegar aí, ah, não, não vou fazer nada, não. Faça sim edição, cara. Que é moleza, não tem, não existe moleza, não. Por isso que você pensa assim, ah, não tô conseguindo nada. Porque você tá só querendo copiar, baixar e repostar e não dá errado, velho. Tá? Já vou te adiantar, isso não dá errado. Faz uma micro edição. Então, já adiantei que aí pra esse vídeo ficar muito mais dinâmico e rápido. Eu vou explicar de uma forma mais dinâmica, mas só que rápido. É um conteúdo rápido, tá? Que qualquer pessoa consegue fazer isso aqui de forma simples, beleza? Você vai pegar e vai limpar o seu método fazendo isso aqui, ó. Jogando aqui. Uma das formas, né? É você jogando de forma simples. É você jogando aqui dentro do CapCut. Tá? Beleza. Ó. Cara, eu joguei aqui o vídeo. Tá vendo? Aqui, só nesse vídeo aqui, tem mais de cinco minutos. Pro TikTok tem que ter até um minuto, não é? Cara, só aqui você tem mais de cinco vídeos pra TikTok. Mais de cinco vídeos pro TikTok. Você vai ver. É simples o jeito que eu vou fazer aqui, tá? Ó. Peguei aqui o vídeo aqui, ó. Tá vendo que eu botei no formato 9x16, ó? Tá vendo? Ele tava assim, ó. Ele tava assim nesse formato. Botei aqui, ó. Cliquei do lado. 9x16. Se for pelo celular, CapCut tem pelo celular também, tá? Tá lá no seu material, o CapCut. Ele já vem vários formatos, assim, que você clica ali, ó. Formatos. Você vai ali embaixo e bota formatos. Aí ele vai mostrar Reels, TikTok, papapá, YouTube. É bem mais simples também, tá? Mas no computador também é simples. Beleza. Peguei aqui, cara. Agora, velho, que começa a mágica. Ó. Eu vou aqui no Clipchamp, tá? No seu material também, tá? Clipchamp. Simples, simples. Você vem aqui no Clipchamp, né? É... Fez a sua conta e tal. De graça. Isso aqui é de graça, tá? Ele vai narrar pra você. De graça. É infinito, né? Tipo assim, ah, não. Tem um limite, crédito. Não. É infinito. Ó. Eu venho aqui, ó. Criar. É... Criar e... Gravar e criar. Venho aqui, ó. Converter texto em fala. Sacou? E aqui, cara. É básico. Você pode escolher o idioma. Tá? Brasil aqui, né? A gente vai fazer Brasil. E a pessoa que vai narrar. Tem vários aqui narradores, tá? Cada narrador desse aqui, você consegue pegar, ó. Fazer, ó. Uma forma geral. Estilo de voz. Calmo. Ou geral. Ó. Densidade da voz. Baixo. Extra baixo. Baixo. Médio. Alto. Extra alto. E padrão. Eu deixo no padrão, que é tranquilo. E a velocidade aqui, eu boto sempre rápido. Pra poder ser mais dinâmico o vídeo, né? E aqui, cara. Aqui começa a brincadeira. Aí aqui vai de você. Tá vendo? Aqui, cara. Isso que é maneiro. Você vê o vídeo. É simples. Você vai analisar o vídeo. Ó. O que o cara tá fazendo? Vamos ver aqui, ó. Ó. O cara tá pegando e tal. Tum. Tacando a parada no sovaco, né? Basicamente. Cara, isso aqui, ó. Aqui é o simples, ó. Ele tacando o negócio no sovaco. Né? E fritando uns bolinhos ali, ó. Tá vendo ali, ó. Aí depois o cara ali, ó. Tome ele. Com pentelho. Sei lá que troço é aquele dali. Tá vendo? A gente vai só narrar por cima disso aqui, velho. Ah, Davi. Eu vou precisar falar não. Você vai escrever, velho. Ó. Eu vou botar o Antônio, ó. Vou botar o Antônio, tá? Eu botei assim, cara. Eu já até botei, mas... É... Já tá salvo ali embaixo, mas só que eu vou exemplificar aqui pra você. Pra você ver como é que faz, tá? Eu vou botar aqui, ó. É... O... Seu Zé. Ó. Seu Zé. Cara, isso aqui é tudo testando, tá? Essa parte é testando. Você vai ouvindo. E dá pra ouvir sem... É... Precisa salvar. Dá pra você ouvir. E, cara, não tem limite. Davi, mas está aqui escrito aqui, ó. É... Dez minutos. O máximo é até dez minutos. Não, é dez minutos por cada paradinha disso aqui. Se eu salvar aqui, dá pra eu botar mais um. Mais dez. Mais... Infinitos. Posso fazer horas e horas de vídeo aqui. É... Tranquilamente. Narrando. A parada... A inteligência artificial vai narrar pra você, ó. Cara, é simples, ó. Esse mundo... Botei aqui, ó. Esse mundo está fazendo salgadinhos com o suvaco. Entendeu? Ó, bota suvaco assim mesmo, tá? Aí vamos ver aqui como é que vai ficar, ó. O seu Zé está passando desodorante? Não. Esse mundo está fazendo salgadinhos com o suvaco. Tá vendo? Aí, cara, aqui o resto, velho. Cara, é muito simples, ó. Aí... Bom, beleza. Eu já fiz essa parte. Sacou? Aí eu venho em salvo. Se eu clicar aqui, eu venho em salvo, né? E vou fazendo, cara. Aí eu já fiz aqui pra poder adiantar pra vocês, ó. Ó. Eu já fiz aqui, ó. Vamos ver como é que vai ficar, ó. O seu Zé está passando desodorante? Lembrando que é só o áudio, tá? Eu vou pegar esse áudio e vou jogar aqui, depois aqui dentro do CapCut, tá? Vou casar ali com o vídeo. Tu vai ver, ó. Não. Esse mundo está preparando salgadinhos com o suvaco. Ó. Eba. Kinder ovo com peiteiros nutritivos. Agora aqui está o tempero especial. Cuscuz com peito de peru. Tá vendo? Eu já peguei, eu adiantei aqui. Já fiz isso tudo aqui. Essa parte de áudio aqui. Eu fiz daquele jeito que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? Eu venho e salvo, ó. Clico aqui e salvo. É simples, tá? Salvo mesmo. Ah, mas deve estar com o vídeo. Não tem problema. Aí eu abro o CapCut de novo, né? Venho aqui em mídias. Pego o meu vídeo que eu salvei lá do ClipChimp. Vem e joga aqui, ó. Porque eu quero só o áudio dele. E eu vou e acrescento, ó. Entendeu? Só que eu quero só... Eu vou pegar só o áudio dele. Eu aperto com o botão direito em cima. Ó. Eu peguei o vídeo aqui. Eu quero só o áudio dele. Eu aperto com o botão direito em cima. E vem aqui, ó. Extrair áudio, ó. Ele extraiu o áudio. Aí eu pego a parte do vídeo. Tiro. Só isso, cara. Extrair o áudio, tá? É basicamente isso. No celular você vai lá em áudio. Extrair áudio. Você seleciona o vídeo que você baixou do CapCut. Do ClipChimp. Que você só quer o áudio dele. E pronto. Aí pega só o áudio. Fica aqui só o áudio. É simples, tá? A forma de editar é simples. Aí vamos ver como é que ficou aqui. Só esse pedacinho, ó. Ó, ele tá passando desodorante, ó. O mundo está preparando salgadinhos com o sovaco. Eba! Aí aqui, cara. Aqui é a questão de edição, né? Deixa eu aumentar aqui. Sim. Aqui é a questão de edição, tá? Ó. O seu Zé está passando desodorante? É, beleza, né? Aí a parte aqui do não. O que eu faço? Eu vou apertar a tecla B. Só pra cortar. O B aqui, no caso, no computador. É pra cortar, tá? Deixa eu voltar aqui, ó. Cortar aqui. Essa parte que ele fala não. Do áudio, né? Vamos ver o que ele vai falar depois, ó. Não. Esse mundo está preparando salgadinhos com o sovaco. Beleza aqui, né? Sovaco. Corta aqui. Show! Aí, cara. O resto é a questão de edição. Apertar o A aqui pra sair essa navalhazinha. Tá vendo que ficou com o símbolo de navalha? Ó. Vou botar isso aqui pra cá. Eu vou pegar essa parte aqui, ó. Deixa eu ver. Quando ele vai começar, ó. Mostrar que ele tá fazendo salgadinho com o sovaco, ó. Ó. Aqui. Aí é simples, ó. O seu Zé está passando desodorante? É, sai um pedacinho do não, né? Cara, aqui é justo, tá vendo? Isso aqui, cara, eu não quero fazer isso, velho. Não tem essa de trabalho mole, não, tá? Ó. Não. Esse mundo está preparando salgadinhos com o sovaco. Aí aqui, ó. É a parte do eba. Eba. Você viu? Eba. Kinder ovo com peiteiros nutritivos. Entendeu? Tá entendendo como é que vai ficar mais ou menos? Ó. Agora que... Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Deixa eu até aumentar pra ficar. Ó. Deixa eu pegar aqui, pá. Aqui essa parte do áudio que eu já vou jogar lá pra frente, né? Ó. Presta atenção. Como é que vai ficar, ó. Essa parte do não aqui, ó. Eba, não sei o que, pá, pá, né? Ó. Vamos ver aqui como é que vai ficar, ó. O seu Zé está passando desodorante? Pô, assim não ficou ainda. Ó. Aqui, ó. Não. Esse mundo está preparando salgadinhos com o sovaco. Eba. Kinder ovo com peiteiros nutritivos. Entendeu? Aí, beleza. Essa parte aqui, ó. Ó. O seu Zé está passando desodorante? Aí eu posso cortar até do vídeo aqui, ó. Pegar esse vídeo aqui. Cortar. Tirar esse pedaço aqui pra ficar menor e tal. Pra isso aqui ficar já mais dinâmico, ó. Aperta o B aqui de novo. O B é basicamente porque pode apertar na tesoura de cortar, tá? Aí eu venho e corto aqui. Pá. Corto até aqui. Tiro essa parte aqui, ó. Aperto, ó. Delete, ó. Ele já deletou. Aí eu só vou unir aqui, ó. Ó. Passando desodorante? Não. Esse mundo está preparando salgadinhos com o sovaco. Entendeu? Aí eu venho e pego o outro áudio aqui, ó. Pá, joga aqui. Ó. Dins com o sovaco. Eba. Kinder ovo com peiteiros nutritivos. Tá vendo? Cara, já tá ficando maneiro. Sacou? Essa parte de edição aqui é simples, cara. É bom senso, tá vendo? Que, o cara, o que você tem que entender é só cortar. Corte. É bom senso, pô. Eu vou pegar um pedaço aqui e ele vai falar, pão, cortei. Vou botar outro aqui, tal, tal, tal. Já vai aparecer o quê aqui? Ah, então já vou botar a parte do áudio que ele fala, eba, tal, 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 tal. A parte engraçada, você vai escrevendo, cara, o que você sentir na cabeça, entendeu? Ah, pô, essa porcaria, olha, copo de diarreia. Posso botar isso aqui, ó, nessa parte aqui, ó. Oba, um copo de diarreia aqui, cocô fresquinho. Cara, entendeu? É basicamente o que os caras estão fazendo isso aí. Aí eu peguei uma parte aqui no áudio, que eu pego essa parte aqui, ó, ó. Essa parte aqui. Eu acho engraçada essa parte, ó. Quer ver, ó. Agora aqui está o tempero especial. Cuscuz com peito de peru. Olha lá. Viu? Cuscuz com peito de peru. Enfim, cara, tá vendo aqui, ó. Básico. Eu vou até aqui, vou cortar só pra ficar mais dinâmicozinho aqui. Pra gente, nessa coisa aqui. Você não precisa cortar ali, diminuir muito o teu vídeo, não, tá? Isso aqui é só pra gente ficar uma parada mais dinâmica aqui, ó. Ó. Vou botar assim, ó. Ó, só esse pedaço aqui, como é que vai ficar, ó. Só esse aqui já dá o vídeo, já. O seu Zé está... Já basicamente eu acabei já um vídeo, ó. Tá vendo? E, cara, vai embora. Você faz ali um minuto do vídeo. Só isso aqui, cara. Escreve lá no Clipchamp. Você vai fazendo o teu vídeo. Para lá, um minuto. Eu fiz o teu vídeo. Cara, assim, agora pra você... O que que eu faria, tá? Isso aqui é o que eu faria pra potencializar ainda mais o meu canal. Se eu faço qualquer tipo de canal. Seja TikTok, seja Kawaii. Cara, qualquer tipo de canal, tá? Bota... Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês, dá pra pegar esses mesmos vídeos que eu tô mostrando pra vocês. Postar no TikTok, no Facebook. Facebook também, tá? Instagram, no Kawaii, no YouTube Shot. Tudo isso aqui. Cara, só um vídeo, tá? Isso aqui que eu tô mostrando pra vocês. Aqui é mais de cinco minutos de vídeo, né? Cada um minuto desse aqui vai dar um vídeo. Mais ou menos mais de cinco vídeos que dá pra você fazer. Sacou? E esses cinco vídeos você espalha pra várias redes sociais. Não espalha só pra uma. Agora, o que eu faria pra potencializar ainda mais os meus ganhos? O que eu, Davi, faria, tá? Ele tá falando aqui sobre culinária e tal. Mesmo que seja longeira, eu, Davi, eu faria isso aqui, tá? Eu pegaria... Ó, presta atenção. Aqui é básico. Ó, eu pegaria um produto, tá? Ah, Davi, pegaria um produto aqui, ó. Que tá aqui dentro do Renda Passiva Com PLR, tá? São vários, vários, vários produtos aqui. Davi, como assim, vários produtos? Aqui, ó, vários produtos, tá? Eu pegaria qualquer um desse produto aqui. Ah, e a não ser... Esses produtos são produtos PLR. Davi, o que que é isso? Produto que é sem direito autorais, que significa que você aí que tá assistindo pode pegar qualquer produto desse aqui, subir numa plataforma e botar o valor que você quiser e começar a vender. Mesmo que você não tenha criado ele. É basicamente isso, tá? De forma resumida. É basicamente isso. Eu pegaria qualquer produto desse aqui. No caso ali, tá falando sobre culinária, mesmo que seja nojento, eu, Davi, eu poderia botar sobre renda extra, tá? Também funcionaria, porque eu quero apresentar pra um público. É um público, cara. Você vai pegar e vai jogar. É um público meio que aberto. Comédia, é um público aberto. Tá entendendo? Beleza. Eu pegarei aqui, ó, cadastraria aqui dentro da... Ó, eu cadastraria aqui dentro da Qipay, simples, tá? Lá dentro do Renda Passiva Com PLR. Tem aula disso aqui dentro do Renda Passiva Com PLR. Pegava aqui, ó, tá? Tem aula disso aqui mostrando como cadastrar, tá? Inclusive o link do Renda Passiva Com PLR tá aqui abaixo desse vídeo. Pegaria aqui, ó. Vou aqui dentro desse aqui, ó. Esse módulo aqui. Um exemplo, tá? Pode qualquer outro módulo aqui, mas eu vou nesse daqui. Ó, pegaria aqui, cara. Receitas da Nenê. Tá vendo aqui, ó? Tem várias receitas aqui, ó. Várias receitas aqui. Eu cadastrarei aqui. Eu tô falando o que eu faria, tá? Cadastrarei aqui, ó. Criar produto, botar aqui, ó. Pá, continuar. Nome do produto, botava aqui, ó. Receitas, pá, pá, pá. Valor, botava 10 reais. Eu, Davi, eu faria isso, tá? Eu botaria aqui, ó. 10 reais. Botaria na descrição. Ah, não tem o site aqui, tá, tá, tá. Pode botar o teu Instagram aqui, tá? Não tem problema nenhum. Eu, Davi, eu faria isso, sacou? Pegaria aqui, ó. Ó, lá eu pegaria a imagem aqui, ó. Identidade visual do produto e tal. Cara, tem várias imagens aqui, tá? Várias imagens do produto, ó. Logo do produto e tal. Tá vendo? Várias paradas aqui dentro, ó. Ó, cara. Eu tô falando o que eu faria, tá vendo aqui, ó. Pá, né? Ó, vai estar dentro do seu material também. Eu, isso aqui, ó. Ó, que nada mais é do que uma paradinha de vídeo. Eu poderia pegar e botar esse produto aqui mesmo. Esse mesmo aqui, tá? Tem que estar com tela verde, que tu vai entender o porquê que tem que estar com tela verde. Eu pegarei aqui, ó. Subia uma daquelas imagens lá, ó. Da Receita, Dona Nenê, não sei o que. Tá vendo aqui? Ó, subiria uma dessas imagens. Ó, tirar essa parada aqui, ó. Ó, no caso, tá vendo aqui, ó. Eu poderia pegar essa imagem aqui e jogar aqui dentro, ó. Pá, ó lá. Também funcionaria, tá? Eu posso pegar e deixar do jeito que tá aqui, ó. Pá, funcionaria. Botava uma cor aqui, ó. Condizente, né? Com... Com o meu produto, ó. Pá, tá vendo ali, ó. Ó. Pra chamar atenção. Entendeu? Isso é simples. E eu vou ir baixo, ó. Ó. Aí aqui também é a mesma coisa que... Tá o outro também é a mesma coisa aqui, ó. Ó. A mesma coisa eu vou fazer, ó. Pá. Pega aqui, ó. E joga aqui dentro. Entendeu? Isso é simples, velho. Aqui, ó. Já tá aqui do jeitinho. Tá, baixa agora. Ó, link na bio, né? Aí eu vou pegar aqui essa parte aqui de trás também, ó. Ó. Vamos botar outra cor aqui, ó. Pronto. Eu venho em baixo, ó. Vou partilhar, tal. Baixar. Em MP4, é isso mesmo. Pum. Baixei. Simples, né? É... Eu iria aqui, ó. Dentro da... Do Clipchamp. CapCut, na verdade. Do CapCut, né? Que é o editor de vídeo. É... Ó. Deixa eu pegar... Ó. Já baixei aqui, ó. Tá vendo que tá uma tela verde? Eu venho de um jogo pra cá. Aí ele vai tá assim, ó. Tá vendo ali, ó. Tá uma tela verde. Normal. Eu venho e jogo aqui em cima, ó. Um exemplo que eu quisesse que fosse aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Tá uma tela verde? É normal. O que que tu vai fazer, ó? Ó. Com a parte ali que tá de tela verde selecionado, eu venho aqui, ó. Ó. É... Coach Out. Não sei como é que se pronuncia isso. Coach Out. Aí eu venho em Chrome aqui, ó. Pum. Clico em Chrome aqui. Vem nesse conta gota aqui, ó. Eu seleciono o que eu quero que fique transparente, ó. Cliquei ali. Aí que eu vou fazer, ó. Pum. Ó. Deixa eu já botar aqui na parte que ele já... Já tem um aparato do anúnciozinho. Ó. Eu venho aqui e ajusto aqui, ó. Pá. Transparência. Sombra. Se quiser um pouquinho de sombra, pá. Entendeu? Isso aqui é básico. Aí eu venho ajusto, ó. Pra ele ficar um pouquinho grande e ficar visível, né? Que isso que é importante, ó. Ó. O produto eu botaria o link na bio. Ah, Davi, mas só que eu tô com menos de mil inscritos e tem que ter mil inscritos pra ter link na bio. Cara, eu botaria o meu WhatsApp. Eu tô falando que coisa que eu faço, tá? O WhatsApp. Eu tenho conta que tem menos de mil inscritos, eu boto o meu WhatsApp. A galera vem, chama no WhatsApp, eu já boto uma mensagem automática. E isso é de graça, uma mensagem automática no próprio WhatsApp. Eu boto, pronto, acabou. Pessoal, e já com o link já do checkout, entendeu? Aí eu devia eu faria isso aqui, tá? Tô falando o que eu faria. Tô só me mostrando o que que eu faria aqui. Nossa, não é obrigado. Ah, eu sou obrigado. Não, velho. Eu tô falando o que eu faria pra potencializar ainda mais os meus ganhos. Sacou? Por que que eu tô falando isso? Porque, tipo assim, é o seguinte. O TikTok, quando ele vai monetizar ainda? Quando? Lá futuramente que ele vai monetizar tua conta, quando você bate 10 mil inscritos, tá? Com esse tipo de conteúdo que você vai bater rápido, mas tipo, quando você bate 10 mil inscritos e tudo mais, E tem mais de 100 mil visualizações, a cada, tipo assim, a cada mil visualizações qualificadas, Não são todas, são mil visualizações qualificadas, ele vai te pagar mais ou menos ali 0,14, 0,17 centavos de dólar. Cara, né? Mil qualificadas, a cada mil qualificadas, 14 centavos, 17 centavos, sei lá, 20 e poucos centavos de dólar. Vamos supor. Cara, isso é pouca coisa. Agora, vamos supor, você pegar um produto desse e bota 10 reais, 10 reais. Cara, de mil pessoas, vamos botar somente que uma pessoa compra. Não precisa ser mil qualificados, não importa se é qualificado ou não. Mil pessoas assistiram o teu vídeo? Vamos supor que somente uma. Dessas mil pessoas, não tô nem falando 1%. Se eu falar assim, 1% ia ser 10 pessoas, de mil é 10 pessoas, né? 1% de mil é 10. Você concorda comigo? Tô falando somente uma pessoa, tipo 0,0, 1%. Tá entendendo? Uma pessoa só compra, cara, você já seria 10 reais. Uma só em um vídeo de mil pessoas assistindo. Uma somente, pensando na pior da hipótese, uma pessoa comprasse ia ser 10 reais. Olha a diferença, de 10 reais pra 0, sei lá, se fosse 70 centavos de dólar. Pô, velho, é uma diferença, né? Mas não é 70 centavos de dólar, é 0,14, por aí, tá? Centavos de dólar, 18, 17, por aí, depende. Seu canal, cara, tá entendendo? Eu, devia, eu faria isso. Aí, o que que eu faço? A mesma forma que eu botei aqui, ó, as vozes aqui, eu falando, ó. Aqui está o tempero especial, cuscuz com peito de peru. Tá vendo? A mesma forma que eu boto as vozes aqui, tá? Eu botaria aqui também, ó. Eu pegaria a mesma voz e botaria diferente, em vez de ser homem, falando, eu botaria mulher, ó. Fique de ver essas nojeiras e aprenda a criar sobremesas e salgadinhos em minutos. Peque com mais de 15 e-books práticos por menos de 10 reais. Tá vendo? Eu, devia, eu faria isso, tá? Pá, pá, ali no vídeo ali, cara, uma vez ou duas vezes apareceu no vídeo isso aqui, ó. Ó, baixa agora, pá, blá, 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 tá vendo ali, ó? Link na bio. Tá vendo? Olha que simples ali, velho. Tu viu que eu fiz rapidinho? Essa paradinha aqui, ó, já tá pronta, já tá lá no seu material que você fez os três passos. Eu fiz rapidinho, tá vendo aqui, ó? Pá, já tá aqui, ó. A imagem, eu criei a imagem. Não, eu peguei lá, a imagem já pronta, já tá lá, ó. A imagem já tá pronta lá, entendeu? Isso aqui é básico, ó. A imagem, essa imagenzinha que tá aparecendo aqui, já está pronta lá. Eu não criei a logo, eu poderia pegar. Já tá tudo pronto, entendeu? Peguei, subi e cadastrei rapidinho, velho. Cara, em 30 minutos você cadastra um produto. Em 30 minutos, velho. Menos. Tô botando bem alto, assim. 30 minutos é muita coisa. Mas, tipo, menos de 30 minutos você cadastra um produto lá na Qify. Tá entendendo, cara? Isso aqui é básico. E você vai pegar o vídeo desse aqui, velho. Pô, isso é brincadeira, velho. Fazer esses vídeos aqui, tu vai fazer... Cara, acho que, sei lá, 20 minutos, mais ou menos assim, você cria um vídeo desse aqui. Vários, né? Na verdade, aqui, mais de 5 vídeos desse aqui. Você posta e espalha pra todas as redes sociais aí e você sempre ofertando. Sempre, sempre. Eu poderia, em vez de logar aqui e botar negócio de receita, eu poderia botar um produto de renda extra, velho. Entendeu? Eu pegaria pronto, cara. Já tá pronto, velho. Tá entendendo? Você não precisa ficar ali. Ai, meu Deus. Cara, já tá pronto aqui dentro. Tá entendendo, ó, tem esse aqui, ó, zero acne. Cara, imagina você pegar aqueles vídeos tirando acne, aquelas paradas todas assim. Imagina, velho. Isso tudo viraliza no TikTok, né? Um exemplo aqui, ó. Esses vídeos assim, ó. Se eu botar aqui, ó, acne. Ó, tá vendo esses vídeos assim, ó? Tá vendo? De tirar acne, ó. Esses vídeos assim, ó. Tá vendo esses vídeos, essas paradas assim? Ó, assim, cara. Esses daqui, olha aqui, é 31 milhões de visualizações e tal. Vou até falar, ó, mostrar. É, criar um canal desse aqui. Mostrar como você criar um canal desse aqui no próximo vídeo. Por isso que é importante você se inscreva aqui no canal, cara. Eu sempre tô trazendo novidade, mostrando como é que facilidade e formas, tá, lucrativas. De fazer um juízo o nome do canal aqui. Mas formas lucrativas de você criar várias formas de lucrativo. De um trabalho. É só você fazer várias formas de você lucrar aqui na internet. Simples, sem gastar um real, cara. Com recursos simples. Tá vendo aqui, eu poderia pegar um, botar um canal desse aqui e pegar aqui, cara, um produto desse aqui, ó. Método, zero, acne, né? Esse aqui, celulite, mais esse aqui, ó. Esse aqui é outra coisa. Cílios, 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 cílios sobre rugas, varices. Poderia fazer a mesma coisa. Subo aqui, ó. Na Qify. Bota o valor mega barato, que o produto vai ser meu, basicamente isso, né? E pronto, bota o valor que eu quiser e faz a mesma coisa que eu tô fazendo aqui. A mesma coisa, só mudaria aqui. Em vez de ser aqui isso aqui, eu mudaria, tá? As vozes eu poderia botar a mesma coisa. Falando, não a mesma coisa, né? Mas tipo, sabe? Olha esse cravo e tal, 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 chega da água na boca e papapá. E mostrando os cravos e tudo mais. Tá entendendo, cara? Isso aqui é simples que eu tô mostrando pra vocês. É simples, certo? Então, cara, espero muito ter ajudado vocês. Eu acho que o vídeo demorou até um pouquinho, mais do que eu esperava. Espero muito ter ajudado vocês. E, cara, muito obrigado por você ter assistido aqui. Se inscreve no canal aí. Faz três passos. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. E deixa um comentário. Depois me chama lá no primeiro comentário fixado, lá no WhatsApp. Que eu entrego tudo de forma automática pra você. Beleza? Tamo junto. Até a próxima.